E aí pessoal tudo beleza tudo tranquilo aqui quem fala é a Belinha e hoje a gente vai vir aqui com a jogar demo do Outlast 2 você sabe que isso vai dar merda eu vou comprar esse jogo quem sabe eu faço a live stream desse jogo e bora lá né bora lá o que a gente vai jogar na demo eu achei que tinha em português né mas não tem deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para vocês bem rapidinho eu acho que não vai dar vou dar um corte no vídeo aí então voltei aqui pessoal é vamos ler aqui rapidinho bem-vindo à demonstração de Outlast 2 você está você é Blake você é Blake Lagerman um cinegrafista trabalhando com sua esposa vocês dois são jornalistas de investigação de esposas a assumir riscos de cavar junto para descobrir histórias que ninguém mais ouça tocar então você está seguindo uma trilha de pistas que começam com o assassinato aparentemente impossível de uma mulher grávida conhecido apenas conhecida apenas como Jane Doe Jane Doe né o inquérito leva-os para o deserto do Arizona para uma escuridão corrupção tão profunda que ninguém poderia lançar uma luz sobre ela e uma corrupção tão profunda que vai louca e pode ser a única que pode aqui a única coisa sã a se fazer ok né então vamos resolver vamos descobrir o que que tá havendo aqui vamos tentar uma versão que pode servir para o entro para o peito todo me diga quando estamos bem ok uh 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 we're good two weeks ago a young woman was found wandering barefoot pregnant and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest oh the ó e e aí o assassino é um pouco forte né é bem forte vou te las tudo eu não sei qual vai ser o tema Tem um tratado, parece que vai ser só isso mesmo, não vai ser uma história mais superficiável igual o outro. Olha a bunda dolorida, hein. A câmera parece que tá melhor, não era uma... uma TechPix igual o outro jogo. Ele tá mancando? Isso? Ah... Repetou... Pra ligar a... Lynn! Ah, vamos seguindo aqui. Cara, a música já... Ah, eu tenho pés. Tá, vamos embora. Eu não gosto muito dessa câmera rápida. Que é... Spacebar... Tá. Ai, caralho. Ai, caralho. Tá em 1080p. Vamos embora. Olá? Eu estou perdendo. E me perdi. Isso é ruim ou bom? Não, tá trancado, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não, né? Reload to batteries. Ah, e você não pode dar reload toda hora, né? Tá, entendi. Run... Left to shift. Ixi, tá caindo FPS aqui, cara. Pera aí. Aí voltou a ficar fluido aqui. Eu tive que desativar algumas coisas aqui. Porra! Mano... Ai, meu cu. Puta que pariu. E agora? Será que eu entro aqui? Ah, eu vou entrar aqui, mano. Filha da puta, tem uma cruz ali. Jesus, me ajude. Cara, eu estou suando frio aqui. Na moral. Aqui. Mano, tem uma pessoa morta. Espero que ela tenha se matado. Não. Tá. Tchau. Tchau. Tá, essa aqui foi por onde eu entrei aqui. Eita porra! E agora, mano? Que... Tá, vamos vazar daqui. Tá batendo aquela porra lá. Eita caralho! Eita porra! Tá. Vai dar ruim, cara. Aquele cara deu um passo de Michael Jackson. Um walker aqui. Vai. Mano, onde... Mano. Tá ficando? Ah, mano, não faz isso. Socorro. Vai. Mano, eu estou correndo. Mano. Que bosta de jogo que é esse, velho? Mano. Para com esses caralhos. Pera. Eita caceta. Eita porra! Ah, será que dá pra entrar na janela? Não. É só a janela mesmo que tá fazendo barulho. Para! Mano. Ah, eu tô com medo, cara. E agora? É só a janela bater no cacete. Não, é pra cá. Rápido. Rápido. Open windows. Press. Ai, puta que pariu! Mano! Hum. Puta! Fecha. Mano. Esses barulhos aqui me irritam, velho. Puta merda. Pera. Tá, tem uma porta aqui. Tô trancada. Tem alguma coisa pra explorar. Espero que seja a bíblia. porque tá foda aqui. Ah, tá. Ah, eu tô com medo de sair, porra! Porra! Calma, é só eu, né? Ah, isso, isso. Pelo menos eu devo dar um progresso. Isso. Boa, moleque! Boa, cara. Vou pra não gastar muita bateria. Putz. Sai, já começou ruim. Corre. Não, corre duro. Eita, caceta. É... tá. Tá, alguém morreu aqui, ou algo morreu. Gente, mano. Isso é um bebê ou é uma pessoa? Mano. Sai louco, velho. Sai louco, tio. Tem mais pessoas mortas ali. Tem mais pessoas mortas ali. Cara, são bebês mortos. Mano. Por favor. Não, não. Eu passei por cima. Corre, mano. Pera. Cara, vocês envolveram... Vocês envolveram bebês. Vocês não podem envolver bebês nesses tipos de jogos. Ai, tá. Vambora. Espero eu conseguir finalizar a demo sem foder... Nem sei, foder muita coisa aqui. Caralho! Caralho, porra! Caralho, porra! Caralho, porra! Caceta, nada! Caralho, porra! Caralho, porra! Alguma língua me puxou. Eu só lembrei do marco um túnel. Tá, e agora pra onde que eu vou? Pra onde que eu... Onde que eu tô? Out. Out. Onde que eu fico o Out mesmo? Ah, tá. Alguém está falando comigo. Espero que seja minha... Espero que seja minha esposa. Porque tá foda, hein? Scary... Eu só tenho um lugar pra ir, né, cara? Vai, velho! Vai, meu filho! Vai, mano! Vai, mano! É ali mesmo! Na fé! Vai! Vai, tio! Vai! Polícia! Porra! Eu vou ficar aqui dentro! Porra! Vocês viram, né? Vocês viram essa porra aí? Vocês viram? Ai, boa, moleque! Tinha alguma porra aqui? Deixa eu ver se tem algum escrito aqui... Não... De onde que eu caí? Ah, eu caí daqui de cima! Tá, vambora! Ah, que maravilhoso! Os projetores antigos eu ainda cheguei de alcançar essa época aqui. Ah... Que bom! A escola tá escura... Para com essa bosta aí, cara! É sério! Porra! 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 Tá, tive... Meu Deus! Eu vi! Eu vi! Manolo! Cara! Não vai abrir minha porta não! Não vai abrir minha porta não! Filha da puta! Não! Ah, o que passou? Enfim, vambora! Cacetola! Vem! Eu vi! Eu vi! Mãe! Cacetola! Eu acho que ele só queria fazer isso mesmo. Enfim. Deve ser essa porta aqui. Que eu não abri. Vai de novo, de novo, de novo. Corre, 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 corre. Mano! Como assim? Não tem bateria. Ah, fodeu. Ah, agora... Aqui tem. Tá. Vai dar bosta. Claro que vai, claro que vai. Mano, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos correr. Ó, não tem nada aqui. Vamos conseguir. Vai. Filha da puta! Não, 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 não. Não, não, não. Corre, mano. Corre, mano. Corre, filho da puta. Corre, filho da puta. Não, 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 não Não, não Ai, 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 ai Entra, 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 entra Meu Deus, me ajuda Não vai abrir, não vai abrir, não 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 Eu nunca vou sair daqui de dentro Gente, meu, meu trampô aqui agora Obrigado, a gente vai morrer dentro de um barril Ele sabe que eu estou aqui Ai, que bosta Eu nunca vou sair daqui, eu nunca vou sair daqui Ai, 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 ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu Onde que é, onde que é, onde que é, onde que é Aqui, 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 corre, vai moleque Não, não, não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai meu Deus! Ai meu Deus! Quem quer sair? Quem quer sair? Não! Eu fiquei sem oito lá. Ai meu Deus! E... acabou? Acabou? Então é isso ai pessoal. Infelizmente acabou a... A gameplay. Show de boa! Parece que esse... Outlast ta pior do que o primeiro. Porque... A música ta bem... Envolvente. E é isso ai pessoal. Até o... O lançamento do Outlast mesmo. E... fui! Tchau! 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 Tchau!